Tô indo lá pra Paranapuã Oi, peguei as caixas hoje E carregar amanhã o pipininho pra Porto Alegre Tô usando a camiseta do GFM Joguei do meu amigo Fael Por favor Carregar as caixas hoje lá e carregar o pipininho amanhã E se jogar pra Porto Alegre É que amanhã é Quarta Quinta, com certeza vai ser só pra sexta É uma pena Agora eu tô, não tô de Eu e o Lidiano tem meio Não se conversando muito Final de semana eu vou ter que ir pra casa Não vai dar de ficar lá Que coisa, né Na sexta da noite eu vou passar lá Pra tomar umas cachaça lá no Vip Drinks Vip Drinks Quem tiver por Santo Antônio lá perdido, ó Abre de quarta a domingo Da hora eu não me lembro Acho que é as oito horas que abre, sete horas, sei lá E é o melhor drink da região Ô, mas é bom Vai mais caipirinha lá Que é do cara morrer tomando Trago risada É isso aí Temo junto Vamos dar ali Pra não levar ali Au Ok, ok Meia noite e meia noite e trinta e seis Barragamento da caixaria foi feito Bora, bora lá pra Tupã Vou carregar amanhã Nossa, peça não Me perdi, aqui o GPS Jogou numa rota ali que tava errado É Sorte de tudo partindo Dei uns 5km ali Perdido, mas tudo certo Sorte de nada resolvido Madre em roça, pai Olha aí O cara passa por cada coisa Tô me espantado Chorreu meio de recém Nossa Estraguinha tá virada no banhadão de área Meu Deus Olha, não focou Achei que não ia faltar mais Olha, boi Ah, boi 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 Bo Bo Boi que fala na poeira e isso eu não me perdi antes acho que não não é para a visão lá entender eu ligo ar condicionado e ele embaceia por dentro isso ai eu ligo e ele embaceia por fora aqui o local vou achar um poço para tomar um banho está indo só noia vontade de dormir a noite toda e e aí e aí e aí e aí e aí Caralho, velho Cadê essas fotos? Não, chega mais Será que eu tô perdido? Ai, desnudado Caralho, velho Beleza, desnudado Tinha aí fazendo carrega do piquinha Faz carrega ali, já Tem que passar uma cantoneira ali pra trás Com set de alta parede Não passei morante Ficou com medo de dar errado as contas Agora vai dar certo Tem que botar umas 40 caixas pra trás E tudo desdominado Dá uma carradinha massa O calor tá mundo também Meu Deus, vai ser quente Olha os guris Olha os guris, pai Solzinho já come Tu é daí Depois amarrar e se jogar Um buraco Por favor Ganhadinho da roça de antes Não tá fácil de sair com o bicho Meu caralho Meu caralho Deixa eu levar gancho Vai levar gancho? Não Não, esse aqui pode jogar fora Não, não Gancho também não Meu Deus Seja o que Deus quiser Vazado uma vez aqui O desgrama Nunca passei tanto medo na vida A areia A areia é complicado A areia é foda Ai ai Os caras que iam botar É um carradão A areia é Meu Deus Nunca passei tanto medo na vida Nem quando o cara entra errado Numa curva Não passa tanto medo Que nem eu tô agora Ô meu Deus Vai dar tudo certo Com fé em Deus O que tá correndo, moço? Como é que é teu nome? Daniel Daniel? Isso Daniel, tu é daqui mesmo, Daniel? Onde é que é aqui? Bassos Bassos? Bassos? Bassos Frutas Dá certo E tu, como é que é teu nome? Alegrete Dono da Truck of Brasil Alegrete Isso Salve pro Truck of Brasil Isso aí Sigam lá Segui pra aqui Segui eu não E o Dio lá Como é que é teu nome, Dio? Marlon Marlon? Marlon Não é Marlon? Marlon 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 Conexão RJ Ah, beleza Chope a pressão, hein Pra RJ ou Marlon? RJ Oxe Galera do U Não perdi nada lá na Rio de Janeiro Ai, ai, ai Vamos dar ali Pra não levar ali Não deixaram nem lavar as rodas Tinha os Pelo menos eu vou tomar um banho Tchau É, rapaziada Deu ruim Deu excessinho Sabia que ia dar Tinha perguntado se a balança tava fechada pra um cara lá no posto Ele falou que tava Aí cheguei aqui e a balança tá aberta Aí, adivinha Jogou pra adreta Aí, no fim o guarda saiu correndo louco atrás dos outros aí que furaram também Essa balança aqui é tinhosa Piraí do sul Dá, nem sei o que ele vai dar Se não tiver que baldeada aí, fodeu E aí, lascou de verdade Puxar pra frente Um barulhinho pra tirar da pista Tá, quis ir Sabia que não era pra Se não era pra carregar o excesso Que bosta Ai, meu Deus Chegou o cara ali, ó Bora lá conversar com ele agora Bora, Dali que liberou, liberou Bora que foguete não tem ré Só perdi uma horinha e pouco Aí, tá bom Duas horas deu Mais duas horas, né Duas horas Tá bom Tá esfriado no motor Agora vamos se batalhar, meu patrão Ai, ai, ai Graças a Deus que não deu nada demais Ali na balidança Só tá ali Vamos tá ali Pra não levar ali O guardinho ali era gente boa pra caramba Nossa Se todo guarda fosse gente boa Vem aquele louco ali Como é que é que ele me chamou Agora me esqueci Ah, na hora que eu passei na balança Ali que daí deu excesso Eu joguei pra fora, né Daí ele sortou da guarita E daí eu parei, né E ele falou Deu excesso ali, ó O burizinho O burizinho dele Ai, a minha fila, né É o cara Vem gente boa Tu é doido Mas vamos dar Passou até 100 wi-fi Agora tem wi-fi ali na balança Para dormir ali Para roubar o wi-fi E aí